Salve, salve rapaziada, tomei pra nem ser mais um vídeo Salve rapaziada, tomei pra nem ser mais um vídeo Não vai parar de seguir com ela, porque vai no canal Fortalece Nois Aí hoje vamos de Lucas Carlos O nome da música é Sem Pressa com Participação Lara Lima Seu Henrico Vai reagir com Nois Partiu, sem mais relongas Segue o beat, mano Fala comigo que eu não tô com pressa, baby Eu tô parado na sua Para de graça e se eu te interessa Eu parei quando eu te vi na rua Isso não é só conversa pra te deixar nu Deixa eu te levar pra lua Você suando na cama, pitando o Lucas, continua Ela sobe e vem fazendo show Frente a frente, desacreditou Sou eu Fica tranquila, tá mech Fica tranquila, tá mech Fica tranquila, tá mech Lível de longe com o kit mais brabo já falou uau Papou no meu tênis, falou da corrente, minha cara de mal Coloco uma tropa de sete, bandida pra nós tá normal É que nós já conhecemos essas pulsas e uma cota de outros festivales Swag de jogador cara, tudo que eu faço ela vê Sexta-feira, bola lá em casa que pra você é só lazer Chuva de Jag, você sabe que eu não sou moleque Antes do vibe ele quebra nas track Você tira a roupa e vem rebolando pra mim Não divulga localização Empina a bunda linda, mas não age na emoção Tem tudo aqui a sua disposição É só começar, arrasta a bunda no chão Sua amiga que é pau Para o Insta só reclama de amor Não tô inventando, é lá quem me falou Apaga a luz do quarto, por favor Hoje eu tô no toque da nave Se eu encosto na base, elas ficam à vontade Droga rara, só qualidade Só não perde a mão que vai até mais tarde Ela me conhece bem Sexo bom, ela sabe que tem E se deixar a gente vai além Se tu quer mais, eu vou querer também Uh, uh, fala comigo que eu não tô com pressa Baby, eu tô parando na sua Para de graça e se eu te interessa Eu parei quando eu te vi na rua Isso não é só conversa pra te deixar nua Deixa eu te levar pra lua Você suando na cama, pedindo lucras, continua Ela só me vê fazendo show Frente a frente, desacredito, sou eu Fica tranquila, tá, Nike Fica tranquila, tá, Nike Fica tranquila, tá, Nike E aí, curtiu? Se inscreve no canal, fortalece nós. Até o próximo vídeo. Boa, papai. Lucas Carlos.